Aí o Gessé Oliveira, ele mandou aqui ó, o nome de Deus é Eu Sou, por quê? Porque Ele é o Criador, sem o Criador não existiria. Deus não criou como indivíduo e sim homem e mulher? Se tomam seus nomes no capítulo 5, acho, a conversa deles sempre era nós. A palavra Elohim, a palavra, um dos nomes de Deus é Elohim. E tem depois o outro nome que ele se revela para Moisés lá na Sarçadente, que é Yud-Hei-Vav-Hei, que é um nome que chama Tetragrama. Tetragrama sagrado, impronunciável. Ninguém sabe qual é o som, porque ninguém pronuncia. Mas o nome Elohim, no início de Gênesis, é Bereshit Bará Elohim, et Ha-Shamayi ve-et Ha-Ares. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Elohim está no plural. Esse sufixo Im, no hebraico, é o plural masculino. Por exemplo, Yeled, é menino. Yeladim, meninos. Então, no princípio, criou, teoricamente, deuses. Então, isso é complicado. Quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, isso é a figura da trindade. É o pai, o filho e o Espírito Santo. Isso é muito difícil entender, né? É o pai, o filho e o Espírito Santo. Por isso, plural. E tem muitos lugares na Bíblia. Quando vai chegar, por exemplo, na Torre de Babel, Deus está conversando com Deus. Exato, exato. Ele está falando assim... Está tendo umas manifestações aí, meu. Um barulho aí, cara. Está repreendido aí o negócio. Tem que estar cochilando ali e está caindo em cima do... Então, assim, o Deus Criador, Deus Pai, na minha concepção, é aquele que fala, haja. Haja. A palavra é igual a ação. A palavra é Jesus. Jesus, né? Lembra de João 1? Lembra de João 1? Quando João fala aí o verbo... No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus. João 1. É, Yeshua. João 1 é o verbo no sentido de ação. É ação. Sim. Deus é o arquiteto que concebeu. Certo. Jesus é o engenheiro que fez a ação. E o Espírito Santo pairava sobre as águas. É o que traz a vida. Exato. Foi só quando o Espírito Santo pairava ali que começou a haver vida. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são três pessoas diferentes, mas absolutamente congruentes. Eles nunca discordaram, sempre concordaram. Eles, ainda que sejam pessoas diferentes, eles são um só Deus em unidade. Aí, o próprio judeu vai dizer, não, isso aí é um politeísmo. Porque eles falam que só tem um Deus. É. Por exemplo, quando Jesus pede para Deus, se essa forçou a tua vontade, ele está falando com ele mesmo. Não, na verdade, não é a mesma pessoa. Não é. Ele está falando com o Pai. Não, eles são pessoas diferentes. Ele está falando com o Pai. E, ao mesmo tempo, é uma... Jesus é o Deus Filho. O Espírito Santo é o Deus Espírito. E o outro é o Pai. É o Criador. Na verdade, todas as coisas foram feitas por Jesus e, sem ele, nada do que foi feito se fez. É ele quem opera todas as coisas. Entendeu? O Pai é aquele quem concebeu. Jesus se chamou Deus de Deus uma única vez. O Pai. Sempre o Pai. Foi só na cruz. Citando o Salmo. Ele, ele. Citando o Salmo. Na Martania. Citando o Salmo. Tem Salmo 22. 22. Deus meu, Deus meu, por que me abandonás? Que é o Pai o tempo inteiro. Entendi. Multiplicando os pães. Pai, te dou graça. Ressuscitando o Lázaro. Pai, te dou graça. Quando ele se refere ao Espírito Santo, ele fala. Ele fala. O Consolador. O Consolador. O Espírito da verdade que o mundo não conhece. Exato, exato. Entendeu? É incrível, assim, incrível. Não é totalmente incrível, mas é maravilhoso como você vê na Bíblia inteira a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tem um detalhe que eu acho lindo. Na língua hebraica existe uma partícula que é chamada uma partícula intraduzível. Que é a partícula et. Ela é formada pela letra alef e a letra tav. Et. Ela aparece mais de 7 mil vezes na Bíblia. Essa partícula, ela só aparece na frente de um objeto direto. Então, por exemplo... Et. Eu vou pegar no português aí, para o pessoal entender, né? O objeto direto é quando o objeto não tem uma preposição no meio. Se tiver uma preposição no meio, aí é um objeto indireto, né? Eu como sanduíche. Tá? Esse é um objeto direto. Quando tem um objeto direto, aparece o et. Essa é a palavra que mais aparece no Velho Testamento. Jesus certa vez disse assim, olha... Detalhe. Quando Jesus se apresenta no Apocalipse, ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Acontece que o alfa e o ômega são as primeiras... A primeira e a última letras do alfabeto grego. Jesus não falou assim. Jesus falou, eu sou o Aleph e o Tav. É. Eu sou o et. Aleph e Tav juntos formam o et. Que bonito, né? E ele falou, você examina a escritura. Elas falam de mim. Então, todas as vezes que aparece o et, é Jesus. E tem outro detalhe. A primeira vez que eu vi... Porque o alfabeto hebraico é uma coisa linda. Hoje, nós temos o hebraico pós-Babilônia. Pós o exílio babilônico. Então, é uma letra diferente. Antes disso, eram desenhos. A letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, ela é a cabeça de um touro. Porque ela representava força. Representava um animal todo poderoso. O boi era o animal mais poderoso na cultura hebraica. A letra Tav é uma cruz. Olha a revelação que eu tive. Eu estava em Israel, no museu do livro. O nosso guia mostrando como era o alfabeto. E ele mostrou para mim o Aleph, que era a primeira letra. E o Tav, que era a última letra. Eu vi a cabeça do touro e vi a cruz. Eu falei, mas pera lá. Jesus disse que ele é o Aleph e o Tav. Porque ele não falou em grego para os seus discípulos. É que depois do Novo Testamento foi escrito em grego para as nações gentílicas. Eu falei, mas Jesus está dizendo que ele é o Aleph e o Tav. Olha lá. O Aleph é o sacrifício prefigurado. O Tav é o sacrifício concretizado. Quando ele diz, eu sou o Aleph e o Tav. Ele estava dizendo, todos os sacrifícios que foram feitos no Velho Testamento. Apontavam para o meu sacrifício na cruz. Uau. E eu virei para o Ariel, que era o meu guia. Eu falei, você já sabia disso? Ele falou, eu já. Você já tinha pensado nisso? Ele é judeu. Judeu. Mas não crê, né? Sim. Eu falei, mas você já tinha pensado nisso? Eu já. Eu falei, uau. Olha que coisa tremenda. E todas as vezes que apareceu o Et, que é o Aleph e o Tav, estavam falando de Jesus. E eu fiz um estudo, ainda nem publiquei, mas assim, mostrando todas as vezes que aparece o Et no meio de uma frase. Aí se você puser Jesus ali, você fala, meu Deus do céu. Isso aqui é uma coisa extraordinária. Então, ele é o início de tudo. A Bíblia diz que sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele é o final de todas as coisas. Todas as coisas convergem para Cristo. E eu estou falando aqui para você, meu querido. Talvez você já seja de Jesus. Mas se você não for, eu quero te dizer que não existe outro nome mais extraordinário do que o nome de Jesus.